A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tentei atirar nele duas vezes mas o mosquete falhou O meu também Eu acho que eles estão com defeito Isso é bem verdade Se alguma coisa sai errada a coisa não está certa Cabo Cabo Eu já vi um mosquete falhar ao disparar Já vi até dois falharem ao disparar Mas eu nunca juro por Deus que nunca tinha visto os mosquetes de todos falharem ao mesmo tempo E eu nunca tinha ouvido o ruído que faz Acha que a nossa pólvora podia estar amolhada? Não está molhada, sargento Então por que os mosquetes falharam? É muito estranho mas não está molhada Estranho? Em que sentido? Isto aqui não parece pólvora Não tem cheiro de pólvora e não funciona como pólvora Veja se tem gosto de pólvora Então? Não sei Experimente de novo, experimente Então tem gosto de pólvora? Ah, não sei, sargento Nunca tinha experimentado comer pólvora antes É claro que os mosquetes tinham que falhar em Bersil Isto é carvão Ah, como pode ser carvão se eu abrir um barril de pólvora no vinho? Pode ter aberto um barril de carvão por engano, idiota Nós temos barris de carvão? Se temos barris de carvão, mas é que... Não... Como um barril de pólvora se transformaria num barril de carvão? Eu sei Sabe? Quando eu era criança nós tínhamos um barril de sidra Ficou guardado tanto tempo que virou um barril de vinagre O que é que eu tenho com isso? Bem, guardamos tanto tempo a pólvora que ela se transformou em carvão Oh... 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 Era um urso enorme, Dom Diego. Todos os soldados se assustaram e correram para dentro do quartel, mas eu disse, não tenho medo. Eu, Sargento Demetrio Lopes Garcia, protegerei vocês. Se o senhor tivesse visto como eu cacei aquele urso, Dom Diego, o senhor nem acreditaria. Bom, só de ouvir a sua história, Sargento, eu também não acredito. Eu sempre quis uma pele de urso como o tapete. Então eu o cacei. E se pudesse ter botado minhas mãos nele, eu... Por que não atirar nele? Fazer o buraco no tapete? Ah, entendi. O que foi? Algum problema? Não, Dom Diego, eu... Dom Diego, é verdade que pólvora se transforma em carvão se for guardada há muito tempo? É claro que não. Quem foi que lhe disse isso? Ninguém, ninguém mesmo. Ah, então foi o que houve esta manhã quando os mosquetes não dispararam. Estava usando carvão em vez de usar pólvora. Não é verdade que eles não dispararam. Está errado. Além do mais, como ficou sabendo? Bernardo estava lá, não se lembra? Dom Diego, não sei o que fazer. Sargento, na verdade, qual é o seu problema? A nossa pólvora não é mais pólvora, Dom Diego. Só carvão que parece um bocado com pólvora. Quer dizer que alguém roubou a pólvora do quartel e... Substituiu por carvão? Eu prometi aos soldados que guardaria o segredo. Não podemos deixar os inimigos do rei saberem que estamos quase sem pólvora. Muito bem pensado, sargento. Às vezes não é fácil ser um comandante provisório, Dom Diego. Entendo o que quer dizer. Ah, ah, me diga. Quem tinha acesso à pólvora? Ah, somos apenas quatro. Capitão Toledano, o Cabo Reis e eu mesmo. Mas só disse três. Quem é o quarto? Isso é o que eu não sei. Foi esse que roubou a pólvora. Sargento, o senhor não acha uma boa ideia interrogar a todos no quartel? Ver se alguém viu alguma coisa suspeita ou se alguém tem alguma ideia de quando e como a troca foi feita? Tem razão, Dom Diego. Se me der licença, voltarei para o quartel e começarei o interrogatório. Obrigado, Dom Diego. Cabo Reis, você entra, por favor. Sente-se. Cabo Reis, onde esteve ontem, entre sete e dez horas da noite? Estava com o senhor. Esqueça o álibi. Responda a pergunta. Não se lembra, sargento. Nós fomos até o padeiro e enquanto eu falava com o padeiro, o senhor aproveitou e pegou... Tem que dizer tudo o que sabe. Mas o senhor perguntou. Sim, eu perguntei. Mas não podia ser um pouquinho mais cavalheiro. O senhor descobriu alguma coisa? Eu descobri algumas coisas. Eu descobri que o soldado Mendoza ontem à noite perdeu quarenta peças no jogo de bruxa. O soldado Morales andou dormindo. E o coitado do soldado Sotelo. Ele não dormiu porque ficou ouvindo o que o soldado Morales tinha para dizer. E o que eu tenho com isso? O imbecil não entende nada disso. Essas coisinhas que eles fizeram podem não parecer importantes. É só colocá-los juntos e teremos toda uma história. E é bom ter toda uma história, não é? É. Cabo, eu não sei o que fazer. Estamos quase em defesa ou sem a pólvora. O capitão Toledano me disse que existiam inimigos do rei que estavam esperando para nos atacar a qualquer momento. É muita responsabilidade sobre os homens de um só. Eu pensei que fosse agradável ser comandante, mas... Talvez descubra quem roubou a pólvora. Não. Você é o último soldado que eu interrogo. O senhor já interrogou a senhora Toledano? É claro que não. Ela é a esposa do comandante. Mas o senhor disse que ia interrogar todas as pessoas do quartel. E ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa, sim. Bem, é melhor eu ir embora. Eu sinto muito, mas como comandante interino, devo interrogar todos os que estão no quartel. Isto inclui a senhora. Por favor. O que deseja saber? A senhora sabe alguma coisa sobre... Bem, a senhora viu alguma coisa alguma vez? Por acaso, reparou alguma coisa? Isto é, a senhora acha que alguma coisa aconteceu? Eu não entendi a pergunta. De que se trata? Bem, por exemplo... A senhora sabe como jogar? Não. A senhora costuma andar quando... Bem, qualquer coisa. Não me vem nada à cabeça. Eu estive pensando muito sobre como podem ter tirado a pólvora do quartel. E a única coisa que atravessou o portão foram aquelas caixas grandes que a senhora enviou ontem. Já disse que eram pertences do meu marido. Não há espaço suficiente para eles em meu quarto com tantas coisas lá. Então mandei para a pousada. Eu entendo, senhora. Só que não saiu mais nada do quartel. O senhor ousa interrogar a esposa do comandante? Está me acusando de ser inimiga do rei? Oh, não, senhora. Eu não quero dizer nada disso. Se tiver terminado o interrogatório, sargento... Eu irei até a pousada para ver se os pertences do meu marido foram guardados adequadamente. Eu não me importo. Mas é uma questão de tempo até o sargento se convencer de que as caixas continham pólvora. Não podemos perder a chance nem deixar acontecer nada com a pólvora. Soube de mais alguma coisa, Duag? Sim. Ele sabe que o outro carregamento voltou para os fortes do norte. Ele ficou zangado? Queria que ele ficasse feliz. Afinal, ele planeja atacar outros fortes nos próximos dias, mas... Se eles não tiverem a pólvora, é um problema diferente. Significa atrasar toda a operação de Monte Rei até San Diego. Quem diria que aquele sargento idiota faz perguntas tão idiotas como ele? Nos livrar do sargento Garcia é meu trabalho. E o águia sabe disso. Eu me livrarei daquele sargento para o senhor. Terá que matá-lo? Não há outro jeito, senhora. Essa é a minha especialidade. Cuidar das pessoas que atravessam o caminho do águia. Mas eu só estou vendo um pequeno problema. Qual? Aquele gordo não vai caber numa cova rasa. Aquele gordo não vai caber na equipe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se isso for um truque, senhor, estou avisando. Vai se juntar em breve ao sargento gordo. Eu não sei como ou por que entrou nesse negócio, senhora. Eu sei que isso é uma conspiração. É difícil de acreditar vindo da esposa de um comandante. Precisa nos ajudar, senhor Zorro. Não lute contra nós. Tudo o que fazemos é para o bem da Califórnia. Matando, traindo, espalhando a miséria de todas as formas possíveis. Isso é para o bem da Califórnia? O povo está ocioso, pobre, mas feliz. É um rebanho de ovelhas. Nossa esperança para a Califórnia é que um homem forte assuma o comando. Se acredita nisso, senhora, então deixou-se enganar por alguém. Se dá algum valor à sua vida, vai me explicar o que pretendem fazer com o sargento. Mas o que pensa que vamos fazer com o sargento? Eu quero saber... O que está havendo aí embaixo? Escute aqui. Eu posso cegá-la e cortar sua língua agora mesmo. Se a senhora não ficar quieta, promete que vai ficar calada até eu sair daqui. Palavra de honra? Muito bem. Aceito sua palavra. Até logo. Socorro! É o Zorro! Está fugindo pela janela aqui no porão. Socorro! Não faça barulho, Cabo. Sou eu, Zorro. Zorro? Onde está o sargento Garcia? Eu não vi, senhor Zorro. Onde ele está? É uma questão de vida ou morte? Ele saiu com os senhores Quintana e Fontes. Eles foram ajudá-lo a recuperar a pólvora. Há quanto tempo? Talvez uma hora. Talvez meia hora. Eu não sei. Muito bem, Cabo. Põe a cara contra a parede. E conte até cem. E não se vire antes de terminar. Ou corte suas orelhas. Um. Dois. Três. Quatro. É este o lugar, senhores? É aqui que acharemos a pólvora? É aqui mesmo, sargento. Está escondida naquelas rochas? Logo, logo estará aqui. Eu sugiro que fique num lugar onde possa ver a estrada. Talvez ali atrás, sargento. Oh, então alguém vai trazê-la para cá. Não é, senhores? Isso mesmo. Ah! Aqui está bom, sargento. Sente-se aqui e prepare o seu rifle. Não tire os olhos da estrada. Quanto tempo vou ter que ficar aqui? Fique vigiando e nos avise quando vir uma carroça. Uma carroça cheia de barris de pólvora, não é, senhores? Isso mesmo. Já estamos bem longe da estrada? Está tudo bem. Voltaremos para a cidade e comunicaremos que na última vez que o vimos, ele estava indo para as montanhas perseguindo o Zorro. Vão acreditar que o Zorro atirou no sargento pelas costas? Eles vão acreditar no que dissermos. Ele é um homem gordo. Um tiro só pode não resolver. Prepare-se para agir rápido, se for necessário. Vamos. Mas é um Zorro. Zorro. Sargento, é uma armadilha. Os dois querem matar o senhor. Oh, não, senhor Zorro. Não está entendendo. São amigos. Me trouxeram até aqui para levar a pólvora roubada de volta para o quartel. Não se mexa muito, sargento. O senhor é um alvo enorme. Tenha cuidado. Peguei a pólvora. Enrique, eu... Enrique, eu... Não se mexa. Não se mexa. Tá, cara. Não se mexa. Sargento, o que eu não entendo é isso. Com vocês três lá, por que permitiram que o Zorro fugisse? Não permitimos, Dom Diego. Pode acreditar, eu estava bem perto de apanhá-lo. O que houve? Sinceramente, eu não sei. Eu estava quase pondo as minhas mãos nele. E tudo que me lembra que estava voltando para a praça na carroça é que o Cabo Rei jogou um balde d'água na minha cabeça. E sabe o que o Zorro tentou me dizer? Ele tentou me dizer que meus bons amigos do Sr. Quintana, o Sr. Fondes, iam atirar em mim pelas costas. Ele devia saber que eu não acreditaria numa coisa dessas. É isso aí. Eu vou fazer com a minha cabeça. Então, eu vou fazer com a minha cabeça. O que é isso?